Então, aqui é a parte externa do transformador. Esse transformador, como eu disse, é um transformador mais antigo. É radiador em chapas, mas esse aqui é um modelo União. É um dos melhores transformadores já construídos até hoje. Isso aqui é para fazer a refrigeração do óleo. É feita por convecção aqui. Vocês observam que tem um tubo embaixo e um tubo em cima. Igual eu mostrei dentro dele, então o óleo sobe, passa aqui, ele refrigera, tá certo, gente? Então, o ar passando aqui vai refrigerar esse óleo. E, por convecção, esse óleo vai circulando. Parte quente em cima, parte fria embaixo. Seria assim no caso, esquentou, refrigerou, desceu, esquentou, refrigerou, desceu.